Tudo bem com vocês? Passando aqui pra falar pra vocês que eu já fiz o meu Raul X do pulmão, tá? Quando sair o resultado eu prometo que eu compartilho com vocês a informação, tá? Como que foi o Raul X, aqui tá escuro. Aqui qual foi o resultado do Raul X, tá? E é isso, gente. Agora eu tô... Eu preciso ir na cidade, resolver algumas coisas. Infelizmente tem que ir, né? Aqui tá escuro. A minha máscara já tá aqui. E eu prometo que eu vou compartilhar com vocês. Eu indo e mostrando algumas coisas que eu vou fazer. Ai, tá batendo. Então, vamos lá comigo então, gente. Bora lá. Tô indo agora. Resolver algumas coisas na cidade. Como eu já falei pra vocês, a máscara tá aqui. Né? Aí eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês. Um vlog, como eu já havia dito pra vocês. Fazer um... Um... Deixa eu baixar aqui. Pra não dar direitos autorais. É... 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 Vlog, esse pequeno, minha filha lá atrás. Fala oi, filha. Oi. Meu marido. Botando a máscara. Fala oi, amor. Pessoal. Bom dia. Bom dia. Então, gente, sempre vai ter vlog uma vez por semana aqui no canal, tá? Esquece do joio aí. Então, aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Por partes aí. Bora lá. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ó, perto da minha casa vai inaugurar uma van. Olha que bonito, gente. Agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Depois, só quando eu chegar lá, tá? Bora lá. Bora lá. Bora lá. Gente, então, isso aí, estamos quase chegando. Eu tô lá mostrando pra vocês, né? Parece uma coisa assustadora. A gente vê as pessoas andando de máscaras na rua, né? Antigamente, quando você viu uma pessoa de máscara, geralmente ela tinha feito um transplante ou ela tinha feito uma quimioterapia. Agora não. Agora todo mundo de máscara, gente. É uma coisa, assim, bem bizarra mesmo. Aí eu filmo lá onde eu vou estar, tá? Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.